O início da primavera começou com o tempo nublado e chuvoso na cidade, mas isso não foi motivo para desanimar este grupo que participou do terceiro mutirão de limpeza do Rio Paraíba do Sul. Uma das datas de ação efetiva do Comitê de Águas, uma é o dia da água em 22 de março e essa no dia do Rio Paraíba que vai ser amanhã. Para o organizador do evento, Walker Ferraz, a iniciativa rendeu mais do que esperado. A princípio era educativa, era simbólica, mas pela quantidade de lixo que sempre é tirada das margens aqui no centro da cidade, ele começou a ser necessário, até efetivamente necessário. Olhando para todo esse lixo, fica difícil imaginar como é que ele foi parar à beira do rio. Porém, fica fácil de entender que o meio ambiente corre sérios riscos e pede socorro. O rio não está para jogar coisas. E você vê um absurdo que agora há pouco mesmo nós coletamos do rio um televisor e também nós pegamos um pneu com roda e tudo, uma bateria. Então, acho que essa consciência as pessoas não têm ainda. Mas nem tudo está perdido. Simone trouxe toda a família para participar do mutirão. Ela acredita que a educação é o caminho para a conscientização. Principalmente ensinar as novas gerações a cuidar desse grande presente que Deus nos deu aqui para a nossa região, que é o rio Paraíba do Sul. Se a gente não preservar o nosso rio, amanhã as próximas gerações, como a da minha filha, meus netos, meus bisnetos, não vão ter um rio para poder pescar, para poder se divertir. Eu acho que é muito importante a limpeza do rio para a captação de água e para a gente se tornar um ser humano melhor. A pequena Maria Eduarda aprendeu na prática o que não devemos jogar lixo na beira do rio. É melhor não jogar porque a poluição é muito ruim para a natureza. Amiga da natureza, Samanta gosta de participar do mutirão e se preocupa com o futuro. É sempre muito legal porque a gente está ajudando a natureza e um dos artigos da lei escoteira é o escoteiro é amigo dos animais e das plantas. Então a gente tem que preservar tudo isso, a gente tem que cuidar porque sem isso a gente não vai ter um futuro muito bom. Com apenas 14 anos, a escoteira sabe que educar somente as crianças não basta. Muitas pessoas vão em escolas assim, sempre começam pelas crianças, educando elas a gente vai melhorar o nosso futuro. Mas a gente também tem que reeducar os adultos para que eles passem isso para as futuras gerações também. Porque se a gente não reeducar eles, os filhos vão ter a mesma consciência e assim por diante. Um bom exemplo é do artista plástico que transformou o lixo encontrado nas margens do rio em obras de artes. Eu queria criar alguma coisa e não tinha materiais mais adequados. Então aquilo que eu fui encontrando eu fui transformando. De acordo com Cléusio, qualquer ato a favor da natureza é importante. E todas as ações que destacam essa reutilização, reaproveitamento e o cuidado com a natureza sempre será bem-vindo. E a natureza agradece. E a natureza agradece, evidentemente. E a natureza agradece.